Bem-vindos a mais uma aventura, desta vez na Serra da Estrela. O meu plano para hoje era ir até ao Covão Cimeiro, mas a natureza trocou umas voltas e a estrada de manteigas para a zona do Covão está interrompida. Muito provavelmente devido aos incêndios de verão, deve ter havido uma derrocada, essa estrada está interrompida. Eu vim por este lado a pensar que era mais perto, lixei-me, se tivesse ido pelo lado da Covão teria conseguido passar. Mas, como ela estava interrompida precisamente junto ao desvio para o Poço do Inferno, eu achei que era uma boa ideia fazer esta rota, a rota do Poço do Inferno. É uma rota pequenina, com perto de 3 km, e que, olha, já que estou aqui, aproveito e vamos fazer esta rota. Bora lá! Então esta rota segue aqui por um caminho, ao lado da estrada, aqui em cima. Eu já passei dezenas de vezes, talvez, aqui na estrada, que leva ao Poço do Inferno, e não sonhava que havia um caminho aqui em cima. Então, muito provavelmente, isto vai nos levar à parte de cima do Poço do Inferno. Já há várias vezes eu tinha pensado o que é que será que havia lá em cima, quem sabe se é hoje que vou descobrir. O Ribeiro, pois, continua por aqui abaixo, essa água a correr ali em baixo. Eu já tenho um vídeo que mostra o caminho até lá abaixo, fiz com a família. Então vamos lá descobrir esta vereda, que vai aqui ao longo da serra, a ver até onde é que ela nos leva. O Ribeiro, que é claro, Aqui temos uma separação de dois caminhos, temos a Via Vila de Manteigas, a 5,2 km, nesta direção, tem ali a marca, e a Rota do Poço de Inferno, o PR1, nesta direção, a outra é o PR2. Muito giro aqui os caminhos, estão todos bem marcadinhos, bem, aqui até está bonito, tem aqui uma passagem, mas agora ali acho que vou ter que fazer escalada. Acabei de ver cair uma pinga, está a começar a chover, já caiu uma boa carga d'água quando eu me dirigia para cá, e parece que a minha sorte não me deu muito. Agora tem aqui um desvio para aqui, para este lado, para aqui, tem um caminho aqui, mas tem aqui uma curva, vou consultar o GPS. Isto é uma autêntica escada, como se pode ver, continua a chover, tem que ter algum cuidado, porque, por duas razões, primeiro plantou-se botas de montanha, e venho com os meus ténis de cidade, e depois, as pedras molhadas, escorregam, tem aqui uma placa, vamos ver o que é que indica aqui esta placa, está aqui plantada. Olha, ali diz que é a Ribeira de Leandres, e eu suponho que este seja o Poço do Inferno que a gente conhece, agora com pouca água, desta vez, portanto, há de ser a Ribeira de Leandres, que cai aqui, nesta zona. Estou numa zona do Poço do Inferno que nunca tinha visto, aqui por cima, está a fazer relâmpagos, não é boa, não é boa ideia, principalmente, quando está aqui na serra, e temos esta paisagem à nossa volta, normalmente, a seguir a um relâmpago, a chuva intensifica, e eu, não tenho qualquer tiro de proteção. Pá, há marchas que começam a correr mal, e isto vai ter um fim a correr mal. Começou pelo caminho que eu queria estar, e tu rapido. Venho fazer uma marchazinha de 3km, só me falta apanhar um banho. Ah, bem, a armada é quinovato. Sobra a paisagem, que é bem bonita. A Ribeira de Leandres segue lá em baixo, em direcção ao Poço do Inferno. Vim cá tanta vez, não sabia o nome da Ribeira. O caminho é assim por este trilho, pedra sobre pedra, não é? Ao lado da Valésia, que vai ter lá abaixo, à Ribeira. Acho que agora vamos nos aproximar da zona da Ribeira, está ali uma ponte, ali ao fundo, e vamos passar a Ribeira para o lado de lá. Muito giro, eu não tenho estado a gravar quando estou a caminhar, porque, pá, isto é um bocadito, não digo perigoso, mas tem que se caminhar com algum cuidado, e eu preciso de ter as mãos, para qualquer eventualidade, até porque o terreno ficou humilhado com a chuva. Portanto, paro, gravo, guardo a máquina e continuo. Segurança acima de tudo. Muito bonita esta zona. Talvez esta ponte aguenta. Água limpinha, translúcida. Olha, vou ter que arranjar água desta para fazer o almoço, talvez. Hoje o meu almoço vou precisar de água. Viro para a Serra da Estrela, não vou estar a carregar com água, não. E agora o caminho segue para aqui. Para aqui acima. Deixámos a linha d'água lá embaixo, fizemos este caminhozinho para aqui. Aí vamos continuar. É engraçado estas agulhas aqui, de pedra. Muito chico. Agora bem, não sei se dá para ver na definição da câmera, mas está a chover. O Poço do Inferno é ali em baixo. Aquela zona. Ela tem aquela garganta ali. E a gente, olha, a gente quer dizer, e vocês, não é? Só que vocês não estão à chuva. Andamos por aqui. À chuva. À chuva. Uma piala. Bom, mas é assim, estive a ver, vou mais ou menos a meio do caminho. Agora também não vale a pena voltar para trás. Houve-se um relâmpago, os trovões ao longe. E sempre que isto há um relâmpagozinho, isto intensifica. Para chatear. Ali ao fundo está sol. Pá, manda lá o sol para aqui, homem. Vê onde está a chover mais. Bem, vou descer. Guardar a câmera, que posso precisar das magos. Quando se vem sozinho para a montanha, tem que se ter mais cuidado. E está a chover mais. A chuva intensificou-se bastante, depois daquela gravação ali em cima. Tenho estado aqui por baixo, estas folhas estão um bocado rotas. Para ver se não fico propriamente como um pinto. Quando é que é que vocês riam? Não vou agora gravar-me a mim, porque tem nada que estar a rir da desgraça dos outros. Não sei se avance já. Se espere um bocadinho. Ainda estou a ouvir isto cair com muita intensidade. Ainda está aqui uns troncos caídos. Se tivesse aqui o bergo Wilson, fazia já o abrigo. Se calhar ainda vou parar aqui mais um bocadinho. Aqui o chão não está muito molhado. Quer dizer que não tem estado a chover muito aqui. E ali fora estou a ver muita chuva. Não, vou aguentar aqui mais um bocadinho. Isto um bom montanheiro tem que ter calma. Calma, muita calma. Passaram ali dois caminhantes. Mas tem impermeável, não é como eu. A chuva diminuiu um bocadinho. E como choveu bastante agora, as pedrinhas estão muito molhadinhas. O que é preciso cuidar de redobrados. Aqui até tem escada. Uau. Que espetáculo. Olha para isto. Mas é preciso muito cuidado agora. Embora isto seja granito. Está molhado. E pronto. E o caminho é mais ou menos isto. Eu não fui ali com os outros caminhantes, porque para já não são portugueses. E pronto isto. Cada um por si. Isto é como se fosse um bocadinho mais gordo, já não passava aqui. Bem. Guardar a câmera, posso precisar das bocas. Há outra ribeira aqui em baixo. Está ali uma placa, portanto provavelmente vamos passar ali. Está ali a estrada. Suponho que aquela seja a estrada que segue para a frente do Poço do Inferno, portanto tem continuidade. Agora já está aí, aqui há uns anos não tinha. Era aí depois caminho de areia. Portanto, aqui o nosso caminho está visto. Vai ali os nossos caminhantes ali à frente. Provavelmente iremos contornar esta zona toda até apanhar ali a estrada. E depois o regresso será pela estrada. Portanto isto, o vir para aqui sozinho tem sempre alguns riscos. Mas, desde que a gente tenha cuidados relobrados. Depois, é como eu digo, não estou num local salvagem, não é? Tenho telemóvel. Como se vê, é um percurso que passa aqui mais gente. Hoje é domingo. Embora o dia não esteja muito convidativo. Mas, não é o que não estou no Botswana, não é? Não tem nada contra o Botswana. Bem, isto é um bocado íngreme. Vou guardar outra vez a câmera. Muito gira este caminho, porque tem sempre este trilho, não é? Tem sempre um caminhozinho. Algumas partes com lajes até, não sei o que... Esteve alguém que teve que fazer isto, não é? Alguém teve que estar a montar estas lajezinhas. Poderá ser um bocadinho escorradio, porque está a milhado. Mas, embora passe por zonas altas, e que pode impressionar quem tenha vertigens, por exemplo, está bastante bem... Não quer dizer confeccionado, mas está bastante bem arranjado. Cuidado, por assim dizer. Eu vou com mais cuidado, porque isto está tudo milhado. Um dia vou fazer um caminho a tempo inteiro. Meto a câmera na cabeça, e faço um caminho real. Quem tiver paciência que veja. Porque com a câmera na mão, nem sempre dá para gravar. Dá-me que isto na montanha, às vezes, é muito de tração às quatro patas. Houve-se a ribeira lá em baixo. Aliás, vê-se ali a ribeira ali em frente. Não sei se dá para ver na câmera. Portanto, agora nós já estamos numa encosta do lado cá. Há bocadinho havia uma ribeira que corria para o lado lá. Esta agora corre para este lado. E acho que esta é a continuação daquela estrada. que a gente vê a seguir do Poço do Inferno. Pelo que vi aqui na carta, agora é a descer. Portanto, vou lá continuar mais um bocado. Mas se calhar sem câmera. É só para mostrar. Aqui o caminho. Aqui esta zona tem uma escadinha. Muito fixe. Aqui parece que desmoronou qualquer coisa. E fazer equilibrismo. É o que faz. Ir para aqui com o telhizinhos. Da treta. Não sei que o site receio que isto correque. Mas o caminho é abdito. Vale a pena. Se não têm vertigens, venham fazer o trilho da rota do Poço do Inferno. Ou o trilho do Poço do Inferno. Ou o que dá a ser. A gente tem que ter cuidado para não encostar-nos às árvores. Ou não tocar em ramos porque há logo um litro de água em cima. muito chiro. Gosto mesmo de estes que vinde assim. Tridze na floresta. para no navio. Para não escar-nos aqui. Para não escar-nos aqui. Para não escar-nos aqui. Vamos lá. Música 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 É engraçado esta sequência de curvas que se vê no caminho. Música Este é um trilho realmente muito bonito. Música E agora aqui é extremamente fácil. A outra parte ali atrás com pedra só se tornou um pouco mais perigosa porque tive o azar de estar a chover. Música 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 Já se vê a estrada ali em baixo e apesar de estar sol nesta zona chove, não chuva mas os pintos das árvores da chuva que já passou. Música 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 só para este lado ah está aqui é que não estava a ver a porta pronto uma casinha na serra podem entrar sejam bem vindos à casinha da serra isto é parecido com aquela que eu tenho para restaurar só que esta tem 4 paredes está melhor que a outra tem a outra assim bem eu já sequei já se pode ver já estou com o melhor respeto mas a blusa está um bocadita úmida ainda mas está bom o tempo agora está excelente está um dia de sol e vamos continuar o percurso deve estar quase a terminar aqui a zona de serra de campo muito provavelmente onde é que está o sol só está daqui muito provavelmente depois iremos ter à estrada não é que estava de arranjar um sítiozinho para a bancar para comer qualquer coisa que ainda não me mordi nada vamos ver se tenho oportunidade para isso então já andei isto tudo mas é só 1,8 km para o Poço do Inferno isto não é muito o percurso do Poço do Inferno é por aqui é mais 1,1 km e mais 15 km nesta direcção temos o Covão da Metade o tal sítio que eu queria ir que não pude ir porque a estrada estava interrompida se calhar era uma boa ideia ir por aqui este percurso que temos aqui que vem da zona do Covão da Metade já é um conhecido meu passei aqui há muitos muitos anos ó Rui Sousa atenção Rui Sousa lembras deste percurso? acabámos os dois mais mortos do que vivos nós começámos este percurso em Unhais da Serra e continuámos ai o percurso agora segue por aqui continuámos o percurso até uma aldeia qualquer onde depois a Hilda nos foi pescar mas fizemos um percurso à volta de 40 km na Serra não estávamos preparados para isso a minha tempo caíram duas unhas nem botas de montanha eu trazia e o Rui também estava assim um bocadinho cansado mas conseguimos cumprir o objetivo e a Hilda foi-nos buscar nem sequer tínhamos rede de telemóvel na zona onde estávamos para poder nos ir buscar mais perto ou coisa do género mas recordo que foi neste percurso que passei e que vem realmente da zona do Covão da Metade bem eu não estava a reparar aqui neste posto que até está caído mas é por aqui depois é que eu pelo cantinho do olho vi a marca então lá vamos continuar o nosso percurso falta só 1,1 km cá está o percurso o PR1 Manteigas Poço do Inferno 980 metros tal como eu disse agora esta é a estradinha que vai ter novamente ao Poço do Inferno é uma estrada florestal é aquela que vim de carro até ao estacionamento e... se encontrar umas mesinhas com uns banquinhos que não estejam muito molhadinhos ainda vou a bancar para comer qualquer coisa agora aqui já não vale a pena gravar tanto como quando estava na serra porque aí sim o caminho era bonito aqui há uma estrada florestal é bonita também mas... já não tem tanta graça Música Música Estamos do outro lado do Poço do Inferno vê-se ali a cascata do Poço do Inferno há bocado contornámos isto por aqui subimos até lá acima passámos isto por um lado lá e agora viemos de ir aqui bem alto esta zona tenho vindo pela estrada portanto não tenho vindo a gravar muito bem abanquei aqui e vou almoçar para almoçar trouxe uma comida liofilizada vou experimentar pela primeira vez a comida liofilizada hoje vou usar mais uma comida da 8pour é kabab de frango com arroz extremamente leve recordam que eu... recordam para quem viu o vídeo que eu fiz os outros vídeos que eu fiz eram locais que eu tinha de levar toda a água comigo eu neste momento estou na Serra da Estrela é extremamente fácil ir ali no ribeirinho e buscar água esta água depois vai ser fervida portanto qualquer problema que haja se bem que aqui eu confio perfeitamente e podia até beber esta água diretamente o que é que vou ter que fazer desta vez não trouxe saco térmico vou usar aqui o nosso tradicional fogão high-tech de alta alto rendimento para só estou aqui à procura de um sítio na rocha que isto fique direitinho abrir descender e vamos ferver esta água a água já está a ferver a água já está a ferver vamos abrir a nossa comidinha como veem isto tem aqui uma parte própria para abrir eu estou a explicar isto mas é a primeira vez que estou a usar esta comida a minha experiência é nas outras já hidratadas ah ok ela abre mas tem depois aqui um outro fecho isto a seguir vamos ter que fechar novamente agora endireitar isto e eu tenho aqui a marca até onde é que é para pôr a hidratação ou seja a água vamos poesar isto soltar esta parte isto parece um programa de culinário e vamos ver e vamos ver se eu não dou a barraca pronto a comida está hidratada hoje vou usar faca e garfo até parece que eu não sei comer com faca e garfo porque uso sempre só a colher comidas destas convém a gente mexer bem eu nunca usei nenhuma desta marca as que eu comi da comida hidratada bastante boa ela está quente também sabe bem vamos fechar e esperar e esperar 8 minutos olha calha bem 14 e 12 às 14 e 20 tenho a comida pronta para saborear vamos deixar agora a nossa comida ficar aqui a hidratar a temperatura de aquecimento da água é entre os 80 e os 100 graus se for a água que nós vamos buscar um ribeiro convém deixar ferver um bocadinho se não podem só aquecê-la aí a 80 graus e deixar e colocar aqui dentro como ninguém traz termômetro para o campo né deixem ferver a água que assim é garantido pronto 8 minutos de espera e já voltamos passaram os 8 minutos passaram os 8 minutos e vamos abrir não sei se pus água a mais é a primeira vez não está bom mas acho que vou comer isto a querer ah embora isto traga faca garfo e que quer isto tem aqui outra possibilidade que acho que se pode cortar por aqui para tornar isto mais parecido com um prato e podermos comer a aparência não sei se dá para ver mas posso fazer de outra forma pegar na câmara com jeitinho é uma comida de frango com arroz não é e que pelo menos o cheiro está bom já passaram 8 minutos a comida está completamente hidratada está excelente e muito boa isto teria bom a gente poder fazer a comparação com comidas que estamos habituados mas eu gosto do gosto desta comida cababe de frango com kebab de frango eu digo sempre caba não é é kebab de frango com arroz como eu estou aqui a comer de cócreas para gravar eu vou-me sentar ali atrás eu vou comer descansadinho depois já continuamos o vídeo até já esta mesa fica a 50 metros do sítio onde eu estive a comer de cócreas para fazer a gravação da comida então é assim não mantém-se 50 metros mais ou menos depois de eu ter parado para comer há sempre uma mesa para que permitiria uma estadia muito mais confortável bem já sabemos que a vida é assim esta será que está morta ou está viva o estado aqui deve estar morta coitado estou atropelada por um carro estou arrebentada tadinha da cobra e há as tripas de fora bom fizemos o percurso do poço do inferno mas ainda não fomos ao poço do inferno vimos a ribeira por cima mas agora vamos mesmo subir a escadinha e vamos até ao poço do inferno a ribeira segue por aqui abaixo e nós vamos subir esta escada que nos vai levar até ao poço do inferno voltamos às subidas e às escadas e aí e aí vim e aí A CIDADE NO BRASIL Então, a marcha está a chegar ao fim. Estou novamente junto do painel onde comecei e junto do caminho por onde comecei a marcha. Não era a marcha que estava prevista, o meu objetivo hoje era ir ao Covão da Metade, depois ir até ao Covão Cimeiro e ir lá colher água num dos ribeirinhos que formam o rio Zezer. O rio Zezer é constituído por água que sai dos três cántaros, o cántaro gordo, o cántaro magro e o cántaro raso. E depois fazer a comida como fiz ali em cima. Não foi isso que a natureza quis, agora estou aqui em carros, fiz a barulho. A natureza não, a estrada estava interrompida, optei por vir até ao Poço do Inferno para salvar o dia e acho que até foi bom. Fizemos uma marcha, eu e vocês, que teve sol, teve nuvens, teve chuva, teve calor, em pouco tempo, em poucos quilómetros conseguimos tudo. E também consegui testar a comida que eu queria testar, a comida liofilizada, extremamente leve e fácil de transportar e ideal para usar em locais como este, Serra da Estrela, que temos muita água e não precisamos de estar a transportar toda a água que vamos usar durante a atividade. Espero que tenham gostado, despeço-me, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!